Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira da segunda semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Marcos, no capítulo 3, nos versículos de 7 até o 12, que nos diz assim. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira-mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Sirio e Sidonia, foi até Jesus porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que ele providenciasse uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando, Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para que não dissessem que ele era. Amados irmãos e irmãs, vamos lá entender então os nortes da dinâmica deste Evangelho. Então preste bem atenção. Diz aqui que muita gente procurava Jesus, muita gente o seguia. Na verdade, não vamos encarar que esse povo na verdade era discípulo. Por quê? Se você vê no versículo 9, é que diz, Jesus então pediu aos seus discípulos. Então nós temos uma discrepância entre essa multidão que o seguia e os discípulos. E qual é a diferença dentro do contexto bíblico entre quem segue a Jesus nessa grande multidão e de quem o segue como discípulo? É porque a multidão muitas vezes só fica nas obras externas de Jesus, nas curas, nos milagres. A multidão muitas vezes segue a Jesus apenas pelo aqui e pelo agora. Não quer renunciar à sua vida, não quer tomar a sua cruz e segui-lo. Pelo contrário, os discípulos são pessoas que querem dar esse passo além, que desejam se configurar em relação a Jesus Cristo. E a grande pergunta que o Evangelho acaba também nos fazendo é quem é que a gente quer ser? Eu quero ser multidão ou eu quero ser discípulo? Eu quero ser alguém que apenas sou parte da grande massa, das pessoas que vivem em rede social compartilhando o versículo todos os dias, mas que não permitem que esse versículo transforme a sua vida? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Segunda coisa é que no versículo 8 fala de muitos lugares. E aqui chama-nos a atenção, por exemplo, falar de Tírio e Sidônia, que eram regiões pagãs. Os pagãos já estavam começando a seguir também Jesus. E aí isso nos chama a atenção de entender a universalidade da salvação. A palavra do Senhor é estendida a todas as pessoas. Nós não podemos evangelizar apenas a quem vem para a nossa igreja. Por isso que o Papa Francisco fala tanto de uma igreja em saída. É preciso ir a todos os povos. Depois, Jesus pede para que providencie uma barca, para que ninguém o comprimisse. Em que sentido? Para que ninguém impedisse a sua missão. E vamos fazer uma reflexão. A barca sempre foi interpretada pela patrística como um símbolo da igreja. A igreja é a barca de São Pedro. Acho que você já escutou isso. Podemos então fazer uma alusão de que a igreja é um meio pelo qual o próprio Senhor deixou aqui na terra para que ele jamais pudesse ser abafado. A grande missão da igreja é, no meio da sociedade, não deixar com que o mundo abafe a voz de Cristo. Que o mundo abafe a palavra do Senhor. Percebe? Que coisa bonita. Porque, amados irmãos e irmãs, se nós abafarmos a voz de Cristo, se nós abafarmos o seu nome, a sua ação, o mundo ficará um mundo ateu. E olha que ele já está caminhando bem para isso. Então a gente precisa refletir. A minha missão enquanto igreja, a sua missão enquanto igreja, é não permitir com que o Cristo seja abafado. E aí depois, do versículo 10 até o 12, vai falar um pouco sobre os exorcismos que Jesus realizava. É interessante perceber que sempre os espíritos maus reconheciam quem Jesus é. Eles sempre diziam, tu és o filho de Deus. Ou seja, de novo, já falei isso em outros vídeos e repito mais uma vez. O inimigo reconhece quem Jesus é, mas muitas vezes os discípulos não reconhecem. E aí chega uma tensão para nós. Por que que então o diabo, sabendo quem Jesus é, é o que é? Porque ela ainda busca fazer o mal. É porque não adianta apenas saber quem Jesus é. Saber quem ele é ainda é pouco. Eu preciso permitir ser transformado por esse amor. Isso vale para todos nós. Eu faço teologia, ou melhor, já fiz teologia. Gosto muito de estudar a Bíblia. Mas não é porque eu sei Bíblia, amados irmãos e irmãs, que eu já estou no céu. Não basta saber, se eu não colocar em prática. Então essa lição também fica para a gente. Não vamos ficar apenas no aspecto intelectual da coisa. Não basta apenas saber quem Jesus é. Não basta saber o nome de todos os objetos litúrgicos. Não basta saber o catecismo, saber a Bíblia, saber cantar, saber tocar na missa. Isso é muito pouco. É preciso permitir com que tudo isso que eu sei me transforme e me configure a Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.